Olha pra você Tão orgulhosa por sentir-se sempre Tão certa de tudo De manter sempre todas as coisas Subi controle Olha pra você Já não sabe mais se consegue entregar seu coração Eu não queria estar no seu lugar Deixei pra trás o tempo em que eu fui assim Tento entender Como você Pode não sentir Falta de um abraço quente Quando as luzes Caem E o mundo todo Parece estar sobre seu peito Antes de dormir Antes de dormir Todos os problemas do mundo Vão te distrair E nem te afastar Estar Só Quando você Se sentir Vão te distrair Assim Uh, uh, uh E quando você se sentir assim Me abraça forte quando a noite vir Eu não quero estar sozinho quando amanhecer Me abraça forte quando a noite vir Eu não quero estar sozinho Eu vou estar aqui Pra te proteger Eu acho que a gente... Eu não quero estar sozinho quando a noite vir Eu não quero estar sozinho quando a noite vir